Tem um parceiro aqui, o Seymar, que tá desiludido com as mulheres. Complicado, né? Desiludido com as mulheres. Eu não sou puto, não. Tá aqui ele, ó. Desiludiu. Assim, ó, eu já venho passando por problemas com o sexo oposto desde o início do ano. Já tenho alguns traumas aí. Daí, assim, o cara já tá com aquela... Com a mínima vontade de querer conhecer alguém. Aí, pega essa mínima vontade e tu escuta uma história dessa, ela vai pelo ralo. Que tu acha assim, pô, vou conhecer alguém, beleza, vou ficar de boa, vou ficar tranquilo. Quando o cara vai ver, dois, três amigos já passaram a linguiça. E os caras ficam quietos, eles não falam nada. Porque eles querem olhar a tua desgraça, eles querem olhar pra ti e falar assim, Ah, meu, tu é um trouxa, eu já comi tua mina. Então, cara, pra mim, assim, ó, isso aí é a ponto de eu tá saindo agora aqui do Rancho Bom de Guaramirim, tá? E não me custa nada pegar a BR na contramão, cara. Quer ser matar. Por quê? Ele quer ser matar. Porque ele acha que ele, em 2024, a era do OnlyFans, a era do Close Friends, a era do Tik Tok, ele vai conhecer uma menina que ninguém comeu. Ele acha que é isso, ele acha que é isso que vai acontecer. E aí ele tá de cara. Porque ninguém avisa o cara que os caras já passaram a linguiça. Toma jeito na vida, rapaz! E ele é o... Geração daquela música do Vitor e Léo, Amigo Apaixonado. Não sei qual é essa. Não lembra dessa música aí? Um dia a seus pés... É essa? Essa música é foda. E aí é a música que formou um monte de bundão. Ah, é isso aí. Pensando bem, eu mesmo de você, pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu tentar anquecer ver, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim, sei que nem pegou a imaginar, que eu pudesse te amar tanto assim. Jesus sabe a letra toda. Sempre fui um grande amigo seu. Olha aí. Canta, Jesus. Vai, olha aí, Jesus. Agora diz o que que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. Aí, ó, Jesus Luz, um cara bonito ali, ó. Bonito. Pissudo. Pissudo. Pissa veiúda. Tico bem peludo. Casadinho. Casado. Entrou nessa do Amigo Apaixonado do Vitor e Léo. Uma música que marcou gerações. Marcou gerações. E fez homens bundões. Exatamente. Mas uma bela música, maravilhosa. P cię se perdições. Pissudo. Pissudo.